E tem uma última surpresa. Outra surpresa? É, tem uma última surpresa pra você, que eu vou falar aqui com o Tiru. Quer ver? Vem cá. Ei, doido! Ei! Ai, eu não quero brincar com ele não. Ai, meu Deus! Tá feliz? Muito! Combinei um negócio com o Tiru aqui, porque tá faltando uma última surpresa pra Nina, como torcionista. Bora contar pra ela? Agora é com você. Bom, Tiru é o rei das surpresas. Isso, vai. Fala aí. Eu quero dizer que já está na hora, porque vai começar o espetáculo, a gente tem que abrir a portaria pro pessoal entrar, e tá na hora de você se trocar, porque você vai participar do meu espetáculo hoje. Você vai fazer o número de contorcionismo no espetáculo do Tiru! E tu nem vai, tu vai também! Tá bom, sai. Topa se apresentar com a gente? Então pronto, fazer a participação com a gente no espetáculo. Daqui a pouco, a participação deles no nosso espetáculo Abra Cadabra! Onde tudo a gente fala, acontece, tá vendo? Acontecer. Se puxa, tá. Eu sei que tu as de safadão. Ai, daí, nojenta. Esse moleque é bom demais. Então, ó, vai se preparar. Tá bom? Você também vai se preparar, porque os dois, o palhaço Sucatinha e também a Nina Contorcionista, essas duas crianças fofas, maravilhosas, que encantaram a gente hoje, vão brilhar nesse palco, junto com o Lala, junto com o Lulu e junto com meu irmão Tiru! Tiru! Olá! Bom, gente, então foi muito especial estar com vocês. Quero te agradecer demais, Tiru! Eu que lhe agradeço, é vir na minha casa. Você faz parte disso aqui, você sabe, né? Não, você... Você faz parte disso aqui, desses sonhos, você sabe disso. Você faz parte da vida de todo mundo, você tá continuando o legado do teu pai, passando o legado pra essas duas meninas lindas e talentosas. É! E, gente, pra você de casa, meu respeitável público, muito obrigado por ficarem com a gente. E assim como num passe de mágica, a gente vai acompanhar os melhores momentos da apresentação da Nina e do Sucatinha, no circo do meu irmão Tiru. Valeu, galera! Beijo! Tchau, tchau! Ai, que leste que é! Tô muito ansiosa. Eu não sabia que nada ia acontecer, tô muito feliz. Hoje é um grande dia. É a realização do meu sonho. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui no espetáculo do Ciru, no palco dele, esperando pra me apresentar. Calma, calma. Eu preciso dar uma oportunidade a dois baixinhos que vieram de fora. Eles mesmos vão subir e vão se apresentar. Vem pra cá, baixinhos do Nordeste! Palmas pros baixinhos! Eu fiquei nervosa quando eu vi o espetáculo todo lotado. Eu fiquei muito nervosa. Uma é contorcionista, a outra é palhaço! E eles mesmos vão se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nina Ayala. Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho do meu número. Você faz o quê? Fala pro povo. Eu faço contorcionismo. Contorcionismo. E agora eu tô com essa figura, que é palhaço! Como é seu nome de palhaço? Palhaço Sucatinha. Segue lá no Instagram, viu? Arroba Palhaço Sucatinha. Daqui uns dias eu venho trabalhar aqui, viu, Tiru? Obrigado. Vamos ver agora ela. Precisa de música pra você? Pode ser? Banda, improvisa uma música de contorcionismo. A minha orquestra vai improvisar. Tu vai ajudar ela? Ela não vai quebrar as costelas, não? Não, não quebra, não. Vai. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Meu Deus! Meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! O pescoço! Ai, 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 ai! Ei, menina! Pelo amor de Deus, menina! O circo do Tiru! Quem gostou, bate palma aí! O Chiquinho! Sua filha é demais, hein? Eu tô me sentindo super feliz, assim. Foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. Eu adorei tudo. Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade e um beijo no seu coração. Soube de fato! Tomate! Os 목os do meu coração. Pas de fato!